Agora, você disse, por exemplo, que eu não faria mais novelas da Globo e agora está voltando para a Globo. Sim. Você entrou em contradição. Sempre. Isso é um link perfeito. Esse é o quadro Contradiga-se. Eu vou te fazer perguntas e toda vez que eu tocar essa campainha, você tem que mudar de opinião. É ético, por exemplo, usar da fama para conseguir privilégios? Para furar uma fila? Caidaço. Super importante. E o cinema brasileiro é tão bom quanto a cena internacional, por exemplo? Sim, a gente faz filmes lindos, mas nem sempre. Mas filmes que contam a história do nosso povo de uma forma muito bonita e nem sempre tão bem cuidada. Mas a importância do cinema brasileiro é isso, de fazer a gente se ver na tela. Quando a gente quer, na verdade, se ver mesmo é o Brad Pitt. E você, por um milhão, faria um papel merda na Malhação? Um milhão, pá! Um milhão de reais. Você é pai do Henrique Castelli, que é mais velho que você. Faria. Então tá, vou deixar aqui para eles te chamarem. Deixa eu me ajudar! Eu faria, sem dúvida nenhuma, o pai do Henrique Castelli numa Malhação. E em nenhuma circunstância eu faria nenhum tipo de trabalho sendo pai do Henrique Castelli. Mesmo sendo um fã grande de toda a obra do Henrique, não quero ver a cara dele na minha frente. Vou deixar por aí. Vou deixar por aí também. É amigo do meu irmão, ele se entende lá. Esse seu programa é muito confuso! É um programa confuso! O Marcão tá aqui? Ele faleceu. Você tem alguma crítica ao meu trabalho, por exemplo? Ao seu trabalho eu não tenho nenhum tipo de crítica. A menos que você deixe de fazer aquele tipo de filme que você fez a última vez. Mas que eu adorei, tá? Para aí. Tá! Ele usa a palavra merda e ia me criticar. Você recebe muitos projetos. Recebo. Eu mesmo já cheguei para dirigir um filme meu e recebi um não maravilhoso na minha cara que eu jamais esqueci. Vou te entregar um projeto. Ok. Um projeto que eu quero que você faça, tem que de maneira educada me dizer como é que você faz para sair desse projeto e não aceitar. Celta, tudo bom? Oi! Como é que você tá? Tudo bom? Deixa eu te falar uma coisa. Ai, que delícia. Eu queria te chamar de fazer um filme. E que a gente vai rodar ano que vem. Eu tô fazendo menos cinema. Por causa da novela, vai ocupar muito do meu tempo. Mas é um filme para TV. E eu também tô com crianças em casa. É um filme sobre crianças em casa. Se chama Crianças em Casa na TV. Ah, eu acho que você poderia chamar a Ingrid, por exemplo. Ela tá no projeto. Ela falou para eu chamar ela, ela vai fazer com você. Mas é que eu esqueci um frango no forno. É a história de um frango que tem crianças na TV. A Ingrid é um frango. Mas é que ano que vem não vai ser possível. Talvez no outro. É, mas que como reprisa a gente vai gravar em 2027. Mas você precisa saber que a vida tá muito complicada até 2027. 36, 47. A gente espera 150 anos. Então em 2046 você me lembra. Eu posso ficar na sua casa até então? Agora você vai querer fazer meu projeto e eu não vou deixar você fazer meu projeto. Tá. Tá, tá. Oi, querida. Tudo bem? É... Eu tô com o projeto... Não dá. É uma peça que tem quatro crianças. Eles falam sobre essas quatro crianças. Chama o Fátima Bernardo, ela tem três. Você pega mais um boneco e vai. Maravilhoso. 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 Obrigado.